E aí galera, beleza? Que lindo que eu gostei do canal Até o próximo vídeo, rapaziada E o vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada Como que faz, rapaziada, um escorregador elétrico Aqui no Crefism Sim, rapaziada, mas antes, rapaziada, deixa o like Inscreva o canal, ativa o sininho da atividade, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok Que tá no link da descrição do vídeo e no comentário Fica certo, rapaziada? Bom, galera Olha que top, galera, ó, esse escorregador Galera, ó, a gente coloca aqui o carrinho, galera A gente monta aqui, galera, ó E olha que top, galera, ele é muito top, galera Bom, galera, primeira vez eu vou precisar de carrinho Trilho ativador E tábua de pinheiro E galera, lembrando, galera, se eu quiser usar outro tipo de tábua Eu vou testar meu para o seu, certo, galera? Bom, galera, primeiro, mas vocês vão pegar a tábua E vão fazer assim, galera, ó Vocês vão fazer assim, ó, um Aí depois do lado de trás vocês vão colocar um, dois E depois daqui, ó, um, dois, três E depois, um, dois, três, quatro Depois, um, dois, três, quatro, cinco Depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis E depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pronto, e agora, galera Vocês vão pegar o trilho ativador e vão colocar ele aqui, galera Ó, vocês vão colocando ele assim, galera Eu vou colocar aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui E depois aqui, certo, galera? Peraí, aqui, galera, ó Não, galera, peraí, ó Aqui, galera Bem aqui, ó Pronto E agora, galera, vocês vão pegar o carrinho e vão colocar ele ali em cima, galera Ó, a gente coloca ele aqui em cima E a gente clica em montar, galera, ó E a gente vem aqui, galera Clica aqui no botãozinho, galera, ó E olha que top, galera Esse, é, esse escorregador, galera Então, galera Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho na ativação, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram E no TikTok Que tá no link da descrição do vídeo E no comentário fixado Certo, rapaziada? Tchau, tchau Que Deus abençoe a todos vocês Tchau, tchau 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 Tchau